Música Para de abusar de mim papai Oi gente, e aí? Tamo aí mais uns 15 minutos Que loucura E aí nessa sexta-feira Bom, e essa semana foi a semana em que a gente recebeu aqui vários convidados O querido Bento Ribeiro Penélope Nova O nosso queridíssimo Lobão e Marco Bianchi E essa é a semana fora do ar Com os piores e melhores momentos da semana que a gente vai ver Agora Qual o seu nome? Meu nome? É um nome composto, João Luiz João Luiz Eu tenho o comum como se eu fosse um lateral esquerdo do América João Luiz? João Luiz é um nome assim Se eu fosse em francês João Luiz Seria uma coisa de cineasta, chiquérrimo João Luiz E vários outros Mas agora em português parece Eu nunca me adaptei Eu nem olhava no espelho e falava assim Pô, você não se chama João Luiz Como é possível? Olha, então um abraço a todos os João Luizes Um abraço a todas as Caimunda Rodolfos Rodolfos Edilbertos Edilbertos Adalbertos também Ricardas, Filipas Coisas assim esquisitas Agora vamos jogar sinuca Jogar sinuca é botar com o tapo? Vamos botar com o tapo Ah, rapaz, vamos nela Você conhece botar com o tapo? Claro Tem um e-mail aqui da Maria das Graças De Barra do Piraí Dizendo Olá Marcelo Adoro quando você imita jogador de futebol Falando Pode imitar de novo? Podemos Então você pode me fazer uma pergunta Com a sua eloquência sensacional E eu respondo Vamos lá Vamos perguntar aqui O nosso querido Qual que é o seu nome mesmo, amigo? Joelton Joelton E a equipe está imbuída Em busca dos três pontos Nessa próxima partida Que vale a decisão do título? É, graças a Deus Acho que mais do que nunca Deu só do título É, graças a Deus Nós vamos aí Dando tudo de si Para que o professor possa respeitar os três pontos E honrar a torcida maravilhosa Para que ele possa sair do campo Normalmente Claro, obviamente Respeitando o adversário Aqui é um final muito difícil, né? Toda a torcida sabe Toda a expectativa que essa torcida tem E graças a Deus Vamos cobrir o resultado positivo Esperar os três pontos aí Para honrar essa torcida maravilhosa Joelton Fala mais um pouquinho A artilharia do campeonato É uma meta também Ou importante é o título Para a equipe A nível de coletivo? Ah, graças a Deus Fazer é o título, né? Porque a artilharia Seria um cruz a mais aí Mas que graças a Deus Fazendo os gols E se os gols aparecerem Graças a Deus Vamos estar aí fazendo Não, mas também Se não Nós estamos pensando Sempre no adversário Sempre em primeiro lugar Com certeza É a equipe do Cabo Ferenci Sempre em primeiro Porque nós, graças a Deus Fazendo uma campanha linda Ih, desistaram Graças a Deus Para que possa amanhã Para o campeonato Essa artilharia Graças a Deus Eu acho que uma tarde Daqui a 20 anos Eu acho muito estranho Se a pessoa não envelhecer mesmo Não aceitar o tempo Daqui a 20 anos A pessoa está assim Eu me amarro mesmo, meu filho É no tal do mangá Eu faço cosplay, né? Ah, que cabelo ótimo Cosplay é uma versão A versão mais velha do cosplayer Cosplay Que cidade É um cosplayer Que é uma pessoa Que não vê o tempo passar Ou a criancinha Que é muito esperta Muito inteligente Também não gosta De criança adulto Criança adulto Muito cedo Eu falo todos os dias de noite Não pode, né? Assim, é uma coisa meio maísa Que é, não pode Ah, mas é criança Você acha? Mas acho que a infância dela Não tá, porque é isso, né? Tem que tram... Não, tudo bem Tá trampando Mas eu falo mais aquela, sabe? Tipo, minha atriz da Globo também Que aí fez um papel numa novela E daí dá entrevista Porque a experiência de trabalhar com ele Um ator que eu admiro muito Quanto você tem cinco? Isso, isso Acho um pouco esquisito Acho esquisito É, tem os dois extremos, né? Você queria sugerir algum outro jornal, Bento? Um jornal, é... Um outro jornal Deixa eu ver Um jornal da TPM Seria legal, né? Não, o jornal Sequelal Sequelal Jornal Sequelal Ah, é? Boa noite Show! Show! Claro Aí, então Tipo, várias paradas aconteceram assim, né? É É, nesses tempos aí Pô, paradas sinistras mesmo Que a gente vai comentar nessas paradas As paradas bizarras, mano Pode crer As paradas bizarras mesmo, mano Pô, eu não acompanhei bem Porque, pô, eu tava meio que, né? Fiquei em casa mesmo, né? Fumando, digo, é... Indo ao banheiro, né? Tipo... Eu ia falar... Pô, eu vou falar uma parada bizarra aqui, mano Que a gente... Mano, eu esqueci completamente, mano Pô, pode crer Ah, eu vou fazer um comercialzinho Pra gente... Pã, né? Dar um ok nessa agacidade aqui É, pô, na moral Pra gente voltar depois do comercial aqui na rede... Como é que é o nome mesmo? Da emissora aqui? Pô, a gente vai voltar aí, mano Tá? Vai voltar aí? Pô, tá na boa Daqui a pouco... É, não sei Perdi a noção do tempo, mano Sério Pô, aí, foda que eu não posso nem ler as paradas aqui Que eu enrolei as paradas aqui, né? É, muito bom É isso aí, gente Que divertido, né, Bernd? Podia também, sacária, fazer uma bossinha, né? Também a Penélope dormiu aqui outro dia com a bossa Uma bossinha homenageando a seleção Uma coisa tipo... Cacá, gatinho crente Abraço pra você Faz um gol pra gente renascer Aleluia, irmão Cacá, meu amigo Cacá, meu irmão Vai doar logo esse milhão Vai doar, meu amigo Veja Ele vai doar Pra aí Está tudo em sua imaginação, não é verdade? Às vezes você precisa animar, a pessoa fica na imaginação Gostou da música? Pela releitura Sucesso peruano, por que não? Peruano 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 tem um ritmo muito difícil de cantar Ih, aquela voltinha É mesmo Como é que é aquilo, hein? Ah, é um pop Pop peruano É pop peruano É pop peruano Vamos ver se não gosta de peruano De Lima agora En aquela noite Te vi a cantar En el topo de la montaña En aquela noite Me puse a chorar Por causa de ti, guaraná Vem, meu coração Eu quero ter Tu corpo Para me aquecer Esta canção peruana É um sucesso En MTV Na festa Só pega alguém quando solta a franga Porque ela Porque ela é baranga Vai dizer a verdade dessa mina Ela é baranga Ninguém quer suavar Dizer a verdade dessa mina Sem jogar isso Ela é baranga Ninguém quer suavar Dizer Fiquei mal agora Com as encalhadas Fiquei mal, pô Acho que dá pra trabalhar Não é verdade? As encalhadas merecem ser felizes Você é encalhada Merece ser feliz Vem cá com o papai Tenta de novo Tenta um bicho Vou te pegar Mesmo se tu for um bicho Vou te pegar Vou te pegar Penélope me convenceu Aqui no mar e tá Não foi? Sei jogar isso Não sabe jogar? Também, não tem filha Ah, então vamos jogar uma sinuca aqui do lado Tem uma sinuca aqui Não, não, não Vai lá jogar sinuca Você e eu Ah, é? Tu não vai querer não Sinuca? Ah, beleza Fica à vontade Sabendo que estão as coisas ali, né? Não, eu queria mais água Pra falar a verdade Claro Eu sei que você ia me receber Mas é caro Eu vou pegar uma água da moringa Aqui na cozinha Ah, moringa é bom Que é fresquinho Paster de carne Garrafão de pinga Mindoim torrado Jaque taque fique Três mais cinco é quinze Quinze, quinze, quinze Aí tá o hino do Quinze de Piracicaba Que tem muito a ver com quinze minutos também, não é mesmo? Vamos a um comercial Daqui a pouquinho a gente volta Valeu Gosta desse um quinze Bastante Expressivo Expressivo Denso Aham Ficou com a lisonja dirimida? Olha, a minha lisonja ficou bastante Bastante Emocionada Comovida Eu queria Assim, na verdade Parabenizar você Pela sua eloquência Ah, grava Em todo momento Muito eloquente Legal mesmo Vamos continuar nessa pegada Obrigado 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 Obrigado